Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como se tornar um super-herói aqui no Brookings É, isso mesmo, um super-herói super, super, super bacana e super forte, cheio de poderes E você tá se perguntando, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, então bora começar isso aqui Mas antes, primeiramente eu vou pegar uma casinha, né? Porque aqui tem que ter uma casinha, um super-herói tem um lugar secreto pra morar Então a gente precisa ter esse lugar secreto pra conseguir se tornar um super-herói bem bacana, né galera? Então vamos lá pegar a nossa casinha no alto da montanha Porque, cara, super-herói normalmente tem uma casinha no alto da montanha Meu Deus, essa moça tá verde, será que ela é uma vilã? Se ela for uma vilã, eu já vou combater ela e vou, mano, vou ganhar Porque super-herói sempre ganha, nunca perde E é isso, né? Então bora aqui começar a se tornar um super-herói Bom, já coloquei aqui minha casinha, vou deixar tudo aberto pra galera entrar se quiser, né? Eu vou até colocar piscininha pra eles, bora, bora, bora Beleza, coloquei, vamos mudar a cor também, porque isso daqui é de lei Vamos abrir aqui a parte de cima também, pra deixar a galera fazer o que bem entender Menos roubar o cofre, né? Imagina um super-herói que perdeu o cofre da casa, foi roubado, véi Isso aí pouco existiu, então, mano, eu vou deixar ali aberto pra ninguém me roubar Ó, já chegou um cara aqui, beleza, deixa o carinha ali E bom, pra gente se tornar um super-herói, primeiro a gente precisa de uma pose, né galera? E como aqui o Breaking Hevel atualizou, a gente consegue se tornar um super-herói por completo Então vamos alterar aqui nossa pose Cadê a pose de super-herói? Olha como que eu vou ficar, galera Mano, olha essa pose, véi A gente, mano, é um super-herói por completo Será que ele voa, véi? Eu quero saber se ele voa, tipo, na hora de andar Ué, aparentemente não muda nada? Pera aí, não é possível que ele anda assim Cara, pera aí, deixa eu ver essa daqui, ó Tá, que mudou? Ah, não, olha como o super-herói corre, rapaziada Galera, não, muito feio, véi Ele nem voa, só assim pra ele voar Ah, achei que ele ia sair voando Mas tudo bem, tudo bem E bom, galera, como todo super-herói precisa de uma capa Eu separei aqui uma capa pra gente utilizar Então vou colocar o ID dela, que é esse daqui 4820288389 E olha isso Cara, eu vou virar o Superman, galera Eu vou virar o Superman Mas antes, deixa eu tirar aqui Porque eu quero ser o Superman por completo Vamos tirar aqui, beleza? Agora, galera, eu separei a roupa que a gente vai utilizar Que é 1807862655 Olha isso Quer dizer, minha roupinha aqui por cima não deixou mostrar Mas a calça já tá aqui do Superman Que é super, super, super bacana E agora a camiseta pra gente virar um super-herói por completo O código dela é 2496949211 Olha isso Cara, agora eu sou o Superman, véi Pera aí, pera aí Eu vou fazer um book que a gente vai sair voando Meu Deus, olha o gatinho aqui, véi Aí, ó Vou falar pra ele aqui, ó Pode entrar, cara Ih, ele tá atacando os negócios em mim, véi Esse cara é um doido Tá, deixa a galera ali Eu vou deixar lá aberto Porque ninguém vai conseguir me roubar E eu quero fazer um bug pra voar Vamos ver se vai dar certo Pera aí Vamos descer aqui, ó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Tá Descemos aqui Beleza, chegamos aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos diminuir o nosso tamanho E pelo menos a gente vai voar um pouquinho, né Pra ver como que é um super-herói voando Vamos ver Aí, ó Beleza, olha isso Mano Tipo assim A gente voa bem pouco, galera Mas esse pouquinho aqui já é bacana Mas eu quero fazer um outro bug Quer dizer, testar, né Pra ver se vai funcionar Com o cavalo Vamos pegar aqui o nosso cavalinho Porque é normalmente ele que permite a gente sair voando Então vamos tentar de alguma forma sair voando Deixa eu ver como que eu posso fazer isso Ah, surpreendido não Talvez assim, ó Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos pra cima, talvez Vamos ver E assim não vai, véi Tá, pera Será que aqui em cima dá? Não Tá, tá Então a gente vai ter que utilizar O AFK pra sair voando, véi Pelo visto Só assim pra gente conseguir, tipo Parecer um super-herói Olha isso, galera Mano Aqui tá, tipo, parecendo um super-herói Tá Porém, eu queria que ele saísse voando Tipo, com as mãozinhas pra frente Não assim Mas, como a gente é um super-herói A gente não precisa sair voando dessa forma Então vamos aqui atrás da galera Vamos ver Ó, a moça aqui tá na ambulância Precisa de ajuda, moça Ih, Gi Ela tá fugindo, véi Ué Ela não quer ajuda Mas eu vou seguir ela Porque se ela tá numa ambulância Provavelmente alguém tá precisando de ajuda Então eu vou seguir ela aqui Ai, meu Deus Ela quase me atropelou Mas eu Mesmo se eu fosse atropelado Eu não ia Não ia acontecer nada comigo Ia ia acontecer algo com o carro, né Porque eu sou imbatível Muito forte Mas, ó, galera Antes de eu começar a ajudar a galera aqui do Breaking Heavy Eu tenho um desafio pra vocês Isso mesmo Pra vocês Eu duvido vocês Se inscreverem no canal E deixarem seu super-like Em dois segundos E com a ponta da orelha Será que vocês conseguem? É um desafio bem complicado Porque a ponta da orelha É bem difícil de deixar o like E se inscrever no canal Mas eu acho que você vai conseguir Então, bora lá Um Dois Mas, enfim, galera Eu tô vendo um cara ali Um pouco diferenciado E pra mim Ele é um vilão Porque, mano Olha o corpo dele Ele tá muito Ué, ele tem o poder de ficar invisível, véi Ou será que ele foi embora E se teletransportou O poder dele é de teletransportação Sei lá, véi Mas, enfim Deixa eu ver Ou o Bacon Eu vou levar o Bacon comigo Bora lá, Bacon Beleza? Pega o Bacon Tem a Bacon Uhul Bora Ó, o Bacon quer um pouco de água Eu vou jogar ele aqui na água Pronto Salvei o Bacon Meu Deus Ele vai se afogar ali dentro, véi Mano Olha o Bacon ali embaixo, cara Meu Deus do céu Deixa ele aí Tá, vamos ver se a gente encontra alguém Pra gente poder ajudar, né, galera Porque a gente se tornou um super-herói E um super-herói tem que ajudar a galera Ó, tem alguém falando Ah, aqui é tudo gringo Ah não Tem, ó Aqui, ó Eu te adoto Tem um russo também, véi O que aquela moça tá fazendo ali, véi Mano Ela tem Será que ela é uma vilã? Não sei, mas Cara, eu tô Eu tô confuso, galera Ó, o policial aqui, ó Isso não é um policial não É um super-herói Ou um super-pássaro Ou será que não? Olha, eu tô tentando atirar em mim, véi Ih Me teletransportei, véi Pera aí Pronto Aí, sobe, sobe, sobe Pronto, deixa ele ali, ó Vou pegar aqui de novo Posso usar a posse Beleza, vou derrubar aquele 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 super-herói Aquele policial Porque ele tava atirando em mim Vem lá Vem lá Vem lá Aí, derrubei Pronto, pra ele aprender, galera Pra ele aprender A nuca se mexer com o bagalzinho Porque o bagalzinho agora é o super-herói Tá Ele foi tomar o sorvete Acho que ele já desistiu de me atacar Porque viu que eu sou imorrível E nada vai me abalar Deixa eu ver aqui, ó Galera, se ela tá aqui Ó, tem uma casa ali no alto Mas acho que não tem ninguém, né, galera Aparentemente eu não vejo ninguém Mas, com um bom curioso Eu irei subir Vamos ver Ih, tá trancada Mas não tem ninguém Tá Vamos ver pra cá Viva a Argentina Tá escrito ali em cima Meu Deus do céu Tá Ó, essa casa aqui Tem gente Tem uma moça e um gato Eu vou salvar o gato Oi, gato Não, você não vai fugir, não Caralho Meu Deus do céu A moça tá aqui Coi, 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 coi Coi, coi Poder de se teletransportar Haha Ninguém vai me banir Nas casas, galera Ninguém Porque eu sou Imorrível Já falei Já falei Ninguém vai fazer nada comigo Tá Vamos seguir aqui em frente Vamos ver se a gente encontra alguém Pra Pra gente falar que é um super herói, né Porque aqui a galera Tá parada Não 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 sei o que tá acontecendo aqui não, véi Mas pelo que eu vi Eu vou derrubar essa moça aqui na piscininha Derrubei lá Hahaha Mano, isso aqui é muito bom, galera Porque tipo assim A galera calma Sei lá, véi Achando que Não sei Mas é bom pra derrubar a galera aqui do Brookham É muito engraçado Tá Vamos seguindo aqui em frente Pelo que eu vi Será que o gato tá ali ainda? Ou o gato tá lá, véi O que será que ele tá fazendo? Eu tô curioso pra saber o que ele tá fazendo, galera Porque ele tá aqui dentro até agora E pelo que eu tô vendo Ele tá tentando sair, véi Vou ajudar ele Pronto Ajudei ele, ó Tirei ele lá de dentro Hahaha Ué, ele tá voltando lá, véi Por que ele vai voltar pra lá? É aqui, cara Eu vou te ajudar a entrar de novo Já que você quer entrar Vou tirar a Dura também, ó Aí, coloquei o gatinho lá de dentro de morto Ele tá tentando fugir, véi Pode, gatinho Já tu tá ali ainda Hahaha Muito bom, muito bom, muito bom Ó a galera aqui Não sei o que que essa galera tá fazendo não Ó, a moça veio aqui na minha frente Ih, galera, veio ou não? Ela passou reto Ah não, ó Outra moça Ué, elas são gêmeas? Será, galera? Não sei se são gêmeas Mas eu sei que eu vou derrubar uma Pega, pega Peguei, peguei Ih, ó lá Hahaha Quase, 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 quase Quase, quase Que deu certo, quase, quase Tá, vamos ver se a gente encontra mais gente Pra tentar conversar Fazer algo Salvar dos vilões Sei lá, cara Mas eu tô tentando encontrar alguém pra gente trular Aparentemente eu não encontro ninguém, véi Meu Deus do céu Cadê essa galera? Ah, aqui no metrô Será que tem alguém? Normalmente os crimes acontecem no metrô, né? Então vamos ver aqui, ó Aparentemente não tá acontecendo nada no metrô Então o dos filmes tá errado, véi Não é possível Você aí é voando Toma Ó o super-herói chegando Mano, eu não sei fazer isso, véi Não sobe, ó Como que faz isso, galera? Deixa aí nos comentários Porque eu não consigo ir lá Lá em cima, véi Ó, meu personagem não vai mais que isso, véi Pera aí Será que eu só tenho que segurar aqui? Não, ó Ele não vai Mano, meu personagem simplesmente Não pula alto, véi Ó, não pula, véi Acho que agora vai E não é agora, véi Como é assim, cara? É impossível isso Deixa aí nos comentários Como que a gente consegue ir lá em cima, galera Porque eu realmente não faço ideia E nunca dá certo comigo, né? Mas enfim Vou derrubar aqui o... O... O policial de novo Pronto, derrubar Só pra ele aprender, véi Porque ele tava atirando em mim Então nada mais justo do que eu fazer isso aí, né? Com ele Olha, ele ficou no chão agora Que mundo é estoco? É o que a gente vive Casalina Tá, tá, tá Chega, chega, chega Ué, o cara que tava aqui Ele parecia ser um pouco malvado Eu vou me colocar aqui, ó Eu vou ser um herói vilão Agora eu desisti de ser bonzinho, galera Eu não quero mais ser bonzinho Eu só vou trollar a galera agora Eu vou ser malvado Porque a galera não tá precisando de ajuda Então eu vou fazer elas precisarem de ajuda Irritando elas Agora eu virei presidente também Mano, eu vou ser tudo aqui nessa cidade, ó Pronto, sai, 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 sai Pronto Cara, eu vou ser tudo Tá, vamos ver se a gente encontra alguém aqui Pra gente conseguir trollar, né? Ah, aparentemente nada que... Ah, essa casa aqui foi a que a moça colocou Mas em qual casa elas estão? Achei! Ha, ha, ha Essa vai ser a minha maior vigarice, galera Essa vai ser a minha maior vigarice Diminui o tamanho Pega isso daqui Pera aí, deixa eu trocar aqui os lados Pra ficar um pouco mais fácil Vamos pegar isso daqui também Vamos pegar os corpos aqui e bora Bora começar isso daqui, ó Já coloca um corpo aqui Coloca, ó Outro corpo aqui Coloca um corpo aqui, ó Beleza? E coloca outro corpo aqui, ó Tá O que que acontece se eu mudar aqui? Vamos ver Ah, ele fica em pé Eu vou colocar ele em pé, então Pronto Pronto Cara, que da hora, véi Será que isso daqui vai dar certo? Eu vou deixar ele daqui deitado Bora Ua Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem rui coi, 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 coi Tipo, a gente fica, sei lá, rastejando Ah não, vai dar pra ver, ó Deixa eu ver machucar Deitar É, deitado também dá pra ver É, acho que aqui não é um bom lugar não Mas enfim, vamos subir ali de novo Ah, a moça ficou no chão mesmo, cadê a outra? Ué, eu perdi a outra, velho, tinha mais uma, galera Ué, a moça simplesmente sumiu Aqui a outra, ó Meu Deus, o que que aconteceu aqui, velho? Nossa, eu caí, cara Ah, como que eu vou trollar se a moça ele tá no chão, velho? Já sei, aqui Bora, bora, bora Deu, 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 corre, corre, corre Corre, 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 corre Vamos ver se elas vão vir Aparentemente elas tão nem ligando pra mim, velho Eu vou voltar lá Vou voltar, vou voltar, vou voltar Ai, ai Coi, 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 coi Coi, coi, coi Coi, coi, coi Olha, ela não desceu, velho Achei que ela ia descer, galera Mas ela não desceu, velho Calma aí Cadê ela? Deu bem, deu bem, deu bem Deu bem, deu bem Deu bem, que derruba a outra aqui, ó Deu bem, deru bem, deru bem, deru bem, deru bem Coi, 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 coi Coi, 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 coi Coi, 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 coi Corre, corre Corre Tá, será que ela vai descer agora? Ué, ela não desce, velho Ah, galera, essas moças aqui estão me zoando Não é possível, velho, elas não descem Ah, tudo bem, tudo bem A gente conseguiu ser um super vilão e um super herói ao mesmo tempo Mas enfim, galera Se vocês gostaram dessa roupinha e vão utilizar ela Deixa aí nos comentários também Deixem nos comentários quais roupinhas vocês querem que eu faça Tipo, ah, de jogador de futebol, interesseiro, essas coisas, beleza? Então comenta aí nos comentários Mas enfim, galera Deixe seu super like Compartilhe o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreva e ative o sininho, belezinha? Então é isso, eu vou ficar por aqui Um beijo cheiro, um abraço, é nóis Fuuui E aí